Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos resenhar um drama muito famoso no início deste ano, que é Touch Your Heart. E é, a gente vai dar 5 motivos para você assistir esse drama maravilhoso. O drama, ele conta a história da O Yung So, que é interpretada pela Yui Na. Ela é uma atriz conhecida pela sua boa aparência, sua bela aparência, que ela é a deusa da nação, mas é conhecida também pela sua má atuação. Após se envolverem em um escândalo com uma família poderosa, sua carreira declina. Então ela encontra um roteiro de um drama que seria perfeito para o seu retorno às telas. Esse drama é basicamente um Descendants of the Sun, gente, só que com a personagem principal sendo uma advogada e não uma médica. A roteirista desse drama, ela apenas aceita que ela interprete o papel com uma condição, que ela vai trabalhar por 3 meses em um escritório de advocacia para que ela ganhe experiência na área para melhorar sua atuação. Ela aceita e vai trabalhar como secretária do advogado Kwon Jang Rock, interpretada pelo Lee Dong Wook. E vocês já imaginam o resto da história, né? E o primeiro motivo que a gente indica essa série para vocês, nossos amados, é a química do casal. Se vocês sabem, quem interpreta os dois relacionamentos principais é a Yui Na e o Lee Dong Wook. O nosso ceifador é a Sunny. Vocês já viram um Goblin, gente? É o nosso drama favorito. É o nosso drama preferido. É o drama preferido de muita gente. É o primeiro drama de muita gente. É um dos maiores sucessos da TV coreana fora e dentro do país. Eles já mostraram para a gente há 2, 3 anos atrás o quanto de química que eles tinham, porque eles nem eram os personagens principais, eles eram o casal secundário e eles eram mais amados que os principais. A química deles é uma coisa tão palpável. Eles são excelentes atores individuais, vale frisar que ambos têm 40 anos. E tipo assim, quando eu tenho 15 anos praticamente a menos que eles, eu olho esses donames e fico assim... Como é assim? Eles podem ser seus pais. Eu fico muito tempo com isso. E a gente fica vendo tanto que a gente é um caco perto deles. A gente fica assim... Eu estava achando que eu tinha cara de jovem. Não tenho. Talvez eu vou repensar. É. Que tem uma vez que tem cara de 24 anos, eu sou eu. Sim, eles têm cara de 20 anos. Exatamente, é bizarro. A química dos dois é tão impecável, gente. É uma coisa assim, linda de se ver. A gente chora junto, a gente shippa. É uma coisa que tipo, eu e minha mãe a gente fica vendo isso lorando, mas a gente fica assim... Como é que esses dois vão tão juntos agora fazendo 15 filhos? A gente não entende. Sim. Como que eles não casaram até hoje? O segundo motivo que a gente vai dar pra vocês é a trilha sonora desse... Drama. Já um... Oscar Natiza 2020. Espere algum ganhador de dentro dessa novela, tá? Gente, sério. Começando pela música principal, que é a do Tien, que é Make Counts. Jesus! Aquela música. Eu acho que Jesus! Atau enzim. Atau enzim. One, 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 my one The only one, one, one you are If this is love, love, love is love Odatakalka Odatakalka Ado Jongsiwon Gente, sério Começa a tocar as músicas, você já se arrepia todinho Seu coração acelera, porque é no momento certo, gente Atriz mora nesse drama é maravilhosa É a melhor, é a melhor desse ano, com certeza Tinha muito tempo que eu não vi uma trilha sonora tão incrível Não tem uma música ruim, não tem um efeito Não tem um defeito O terceiro motivo que a gente vai dar pra vocês É pra, porque assim, na vida dos doramas, gente A gente sabe que a gente vê pelos personagens principais Mas tem muito doramas que a gente vê que a gente fica arrastando um pouco Os personagens secundários Às vezes até passa, dá uns scrolls assim Do tempo, do runtime do vídeo lá Porque a gente quer ver mesmo os personagens principais Porque os personagens secundários geralmente são os alígons cômicos, né Dos dramas, dos nove anos coreanos E a gente fica meio assim Mas a história dos personagens secundários desse dorama É tão interessante quanto eles são carismáticos Eles são fofos Aquele escritório, eles são alívio Como todos os doramas A gente já sabe como é que é o formato dos doramas coreanos Mas é engraçado, você fica vendo Tem romance, ideia Os personagens secundários são uma coisa Tipo, são uma fortaleza Em vez de ser uma coisa que é tipo um detrimento pra trama É uma fortaleza pra trama O segundo casal também da trama Que é um dos melhores amigos do ídolo na trama Sério, você fica tipo assim Você tem que ficar juntos, pelo amor de Deus Ah, é muito maravilhoso É muito envolvente É muito Nossa, gente, o melhor amigo do ídolo Porque ele é tipo um opazão Fica toda hora, eu quero um marido Gal, se você já estiver gostando Já deixa seu like, por favor Porque a gente precisa saber que vocês estão querendo continuar a ver Dora-meiras, por favor Unite Um outro ponto forte, muito grande desse dorama São as histórias paralelas dele Porque além da história principal e a história dos secundários A gente tá num escritório de advocacia Onde passa a maior parte do tempo do dorama É uma série procedural Tipo, o Grey's Anatomy é uma série de medicina É uma série de lei, né De direito Então você vê muitos, muitos casos Muito interessantes que eles estão tentando resolver De tipo, stalker A mulher, ela matou o marido E você vai tentando descobrir essas coisas E você fica muito preso nas histórias No meio da trama Você quer saber o que aconteceu E eles vão descobrindo Aí tem os tribunais, gente Só não só tem aquela trama que vai do início ao fim Como tem aquelas tramas por episódio Que termina no episódio E que é tão envolvente quanto Ou seja, já sabemos que os roteiristas desse dorama Eles conseguem fazer histórias muito boas Porque eles fazem uma história, né Que é a história do dorama As histórias dos personagens secundários E histórias paralelas dos casos E é interessante a gente ver também Como é que funciona a lei dentro da Coreia Porque é um pouco diferente Como é que eles lidam Como é que é um stand do direito Como é que é o júri, né E pra mim, eu estudo direito Então ver essa diferença entre O que eu aprendo no Brasil E o que tá acontecendo lá do drama na Coreia E tal, do jeito é muito interessante É muito top É muito bom E o quinto motivo que a gente vai dar pra vocês hoje É que o enredo é impressionante A gente sabe que é uma história A grosso modo um romance Entre duas pessoas improváveis De se envolver durante, né Por causa das vidas que eles levavam Tão paralelas e diferentes Só que o dorama A gente pensa que é uma coisa Enquanto a gente tá assistindo Aí a partir do episódio 4, 5 A gente percebe que na verdade O dorama não era nada do que a gente Tava pensando Eles trabalham essa reviravolta da trama De um jeito impressionante Você fica tipo assim Tem um final de um dos episódios Que tem um cliffhanger Acho que é o quarto Você fica assim O que que tá acontecendo? Eu não imaginava que ia chegar nisso Não tem um momento do dorama Que você não quer Imergir naquilo Porque lógico Tem um personagem Tem um romance incrível Um casal com aquilo Sem noção Trilha sonora maravilhosa Personagens secundários Tão incríveis Quanto os principais Histórias Episódio por episódio Muito maravilhosas E ao longo da trama Tem tipo uma reviravolta Que em volta Um plot twist Gigante Você fica What the fuck Toda hora Não tem uma coisa Tipo assim Uma ponta solta da trama Que você não quer ver a resolução Não tem momento Porque todos os momentos É uma coisa que tipo assim Desperta seu interesse Ou você quer ver a resolução De todos os grandes momentos Da trama Incrível Gente sério Você tá sentada Tem um momento Que você fala Nossa eu quero pular essa parte Ou então Ah eu vou lá pegar uma água Que eu tô gostando disso aqui Vou voltar Vou no banheiro Não tem gente O que faz até os episódios Filha Porque tem os episódios Que ele realmente tem Coisas importantes pra trama E tem os episódios Filha Que são assim Pra encher linguiça Entre aspas né Mas como a gente se envolveu Também com todos os personagens Todos os aspectos da trama Não tem nenhum episódio Que é tipo Chato Com a química do grupo Gente resumo da ópera então Se você é Dona Meira Assista E se você não é Dona Meira Assista também Sério É muito bom É entretenimento de qualidade Real Então é isso Espero que a gente tenha feito Você querer assistir esse drama Porque a gente assista Comente aqui embaixo com a gente Se você já viu Se você concorda com a nossa opinião Se faltou alguma coisa Que a gente tivesse ressaltado Se você não viu E quer ver por causa da gente Depois você vê Também comenta Comenta que você não viu Depois comenta Depois que você vê A gente quer saber a opinião de você E também se você gosta muito De um drama Que tá vindo agora E você quer que a gente resenhe Comenta aqui também embaixo Que a gente pode ver E a gente pode resenhar pra vocês É verdade, Gal E segue a gente no Instagram Comenta com a gente Isso é a ópera de sempre, né? Dá like Se inscreve no canal E é isso aí, gente Beijo Anjão